Bom, a primeira semana de Moda e Cultura da Literaria Cultura está sendo um sucesso, um evento muito esperado é o desfile dos alunos do curso de Moda da Universidade de Rio de Janeiro o curso de Design de Moda e o curso de Negócios da Moda A semana teve uma programação bastante intensa com temas variados desde figurino, jornalismo, processo criativo entre outros temos lançamentos de livros de moda e nós teremos amanhã a grande atração muito esperada que nós chamamos que é o verniz, o verniz sagrado de todo evento de moda que é um desfile, então digamos que a noiva do evento a noiva sempre fecha um desfile, então a noiva do evento é o programa de amanhã que é o desfile então a região está bastante contente porque é uma coisa atípica em Campinas não é comum um evento de moda e eu estou muito feliz, eu sou a Maria Alice Chimenez sou a organizadora desse primeiro evento, dessa primeira semana de Moda e Cultura e eu estou bem feliz, bem contente os meus alunos e meus colegas que estão palestrando, desfilando e se apresentando estarem fazendo parte dessa semana Obrigada, pessoal!